E com o João, hoje a mulherada tá aquela coisa mais siliconada, botox, você prefere as mulheres mais naturais ou aquelas malhadonas, as gostosonas? Pô, depende, viu? Tem, às vezes a beleza natural é melhor, mas, sei lá, a academia dá um apizinho legal, assim. As pessoas tem que pensar antes, né? Você vê as reportagens do dia a dia, todas que fazem, fica parecendo um homem. E as que não parecem homem, fica, sabe, com aquelas hematomas. Nunca fica perfeita. Não tem uma que fica perfeita que você fala assim, ah, que ela tá ótima de saúde. Eu acho importante a pessoa querer se sentir bem com o corpo dela, né? Mas você tem que também trabalhar, né? Tem que ter outras atividades. Não pode viver só em prol disso, né? Você tem que ganhar seu dinheiro. Eu penso dessa forma.